A apreensão de cinco pássaros silvestres aconteceu no Jardim Modelo, em Campo Morão. Segundo a Polícia Ambiental, a população tem colaborado com as denúncias e tem facilitado as ações. Olha, a população está colaborando bastante nessa questão, essa denúncia foi anônima, como outras diversas aí, a equipe, nós deslocamos agora pela manhã e constatamos aí essas aves aí sem a devida documentação aí para ter na residência. São três papagaios e duas coleirinhas. Nós deslocamos aí no Jardim Modelo, onde nós localizamos aí esses cinco pássaros aí, sem o documento aí que permitia. O cidadão aí que estava de posse desses pássaros aí, ele vai responder, ele está sendo agora ouvido pelo delegado e vai ser na sequência aí, vai ser multado pelo IAP. Sobre essas aves, pode estar ligando a Polícia Ambiental? Sim, pode estar ligando no 525-1915 ou também através do 181, que todas as denúncias que vêm para nós aí é averiguada, todas elas são checadas pela equipe da Polícia Ambiental de Campo Mourão.